Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe que sim! Sejam todos bem-vindos ao canal Dicas da Rosângela. Eu sou a Rosângela e hoje trago para vocês essa maravilhosa costela assada apenas no sal grosso. Gente, ela fica maravilhosa, suculenta, o sal no ponto certo, a cor também fica no ponto certo, ela fica douradinha. Quem gosta de costela vai se deliciar com essa receita. Muito prática, rapidinha você faz. Agora é só preparar o bolso para comprar costela, porque essa receita fica maravilhosa. Você vai querer repetir essa receita muitas vezes. Então, vamos para o passo a passo. Aqui nós temos uns 3,5 kg de costela. O osso aqui embaixo e a costela aqui. Então, o que nós vamos fazer? Você pega uma assadeira, vai pegar o sal grosso, Vamos pôr aqui por baixo, uma quantidade de sal, espalhar para pôr as costelas aqui por cima. Agora, pegamos os pedaços de costela e vamos colocar aqui. Vamos colocar sal aqui para cobrir. Vamos tentar ver se meu sal vai dar para cobrir tudo. Vamos lá. Bom pessoal, como a minha assadeira é baixa, eu achei que eu estava perdendo sal, o sal estava caindo fora. Então, o que eu fiz? Eu forrei a assadeira aqui, ó, com papel alumínio, fazendo com que ele ficasse mais alto, para ver se eu consigo evitar que esse sal se perca. Então, tirei, né? Agora eu vou colocar novamente o osso da costela para baixo. Coloquei um pouco de sal embaixo e agora nós vamos caprichar no sal aqui, na parte de cima. Vamos ver se agora sim eu não perco o sal. Bom, eu vou dar uma ajeitada aqui e depois que eu tiver com tudo certinho, eu mostro para vocês como que ficou. Vamos experimentar aqui e ver se vai dar certo. Pessoal, olha só, foi um jogo de cintura aqui. Eu fiz tipo uma caminha de papel alumínio, né? Até coloquei aqui, ó, uns paletinhos lá. Isso aqui eu tive que fazer porque minha assadeira é muito baixa, ó. Tive que colocar os paletinhos. Fiz uma cama aqui de papel alumínio para poder eu conseguir colocar. Por quê? Tudo isso porque a minha costela é muito alta. E aí, se eu fosse cobrir o sal, até cobrir ela, o sal escorregava, né? Porque olha, olha a altura da forma. É muito baixa. Para a costela alta, precisa de uma vasilha alta. Eu não tinha, tive que quebrar o galho assim, ó. Agora eu vou levar para assar umas três horas, três horas e meia. Vamos ver quanto tempo vai demorar. No final eu falo para vocês. Ó, coloquei aqui no meu forno elétrico a 220 graus, né? Ó como que ele ficou. E vamos acompanhar aqui como que vai ser, se vai dar tudo certo. Olha só como que ficou, pessoal. Agora nós temos que tirar todo esse sal que está aqui em excesso, ó. Eu vou tirar tudo aqui e vou mostrar para vocês a carne, como que ficou. Ó, fica uma crosta. Ó como que o sal endurece, ó. Vira um bloco. Isso aqui é tudo sal, ó. Tudo sal. Aí cozinha a carne por baixo. Por isso que tem que tampar. Tem que tampar a carne com o sal, ó. Porque daí a carne fica por baixo, ó. E ela cozinha, como se fosse na panela de pressão, né? Ó. Molinha. Ó. Ó. Vou tirar tudo aqui. Olha só. Como que fica por dentro. Aqui, ó. Ó, ó. Como que ela fica, ó. Macia, macia, macia. Ó. Bem assada. Ela pega cor. É interessante porque, ó, mesmo ela estava dentro do sal, né? Ela mesmo lá dentro do sal, olha como ela pegou a cor. Ela pegou a cor assim, ó. E estava com o sal tudo por cima. Muito boa. Experimenta. Vamos ver, Arthur. Experimenta pra ver. Dá o seu parecer. Ficou salgado? A parte de cima fica mais, já. A de dentro tá bem gostosa, né? É, essa parte, por cima, pega um pouquinho mais de sal. Mas o interno fica no sal, no ponto certinho. Muito boa. Macia, suculenta. Faz aí, pessoal. Vocês vão gostar. Macia. Macia.